Olha aí, o Jardim Moeiro, copo sujo, fazemos um trabalho voluntário, espiritual, hoje a diferença, os dois se encontraram aqui e já se encontraram junto dentro da unidade prisional, hoje Paulo está trazendo a palavra, um alimento físico, um alimento espiritual também, só Deus pode fazer isso, só Deus pode fazer isso, só Jesus pode fazer isso, vidas que precisam ser restauradas, vidas que precisam ser transformadas, só Jesus faz isso, só Jesus faz isso milagre. O que está faltando, Varão? O que está faltando, Varão, para você voltar para a casa do pai, Varão? Não, está tudo aqui. Não, isso aí não falta não, vocês têm que esquecer. Estou fora aqui. Isso aí, você viu, passou com você lá, sofreu com você e está aí, no outro lado agora. Irmão Paulo, irmão Paulo, pega na mão dele aí, pega na mão dele aí, isso, isso aí. É que surgiu o pastor também. Profetiza, boca de Deus, boca de Deus. A equipe é abençoada aqui, Ministério Graça e Vida, passou a seimar ali no fundo, com a equipe abençoada, dando todo o suporte aqui também, em Limoeiro, na Serra. Glória a Deus, a equipe, quem se importa, fazendo o índio do Senhor? Tem bem tudo aqui dentro ou assim? Tem, tem uma sacola aí, tem que procurar. Glória a Deus.